Abertura Pista de skate, que eu andava de skate, que eu aprendi também E aí encontrei um cara Que é o William, ele falou, cara, fui eu que soltei A base pra você lá nesse dia, lá do baile Que tinha três equipes de som e você pediu lá Pra soltar a batida Pra você cantar, aí ele lembrava alguns detalhes Melhor do que eu, que era uma batida do Too Short Do rapper, e uma outra Que eu levei na bateria eletrônica, duas O baile animadão Aquele funk antigo E aí de repente parou Porque vai cantar um rap aí, aí eu cheguei Com um casacão de capuz, mal calor, mas eu Estilo rapper, cantando uma letra Matei o presidente, a outra também de protesto Com uma batida lenta Aí a galera parou de dançar pra escutar aquilo, né? Não gostaram Não gostaram E eu não tinha palco Na época era dançante O funk era meio aquele dançante Foi um desafio, cara, ninguém aplaudiu Ficou quietão olhando assim Era uma bancadinha assim Num paredão de caixa de som aqui Então o microfone apitava Acho que a galera nem entendeu a letra direito E eu cantei duas músicas lá Primeira vez Primeira vez que eu cantei Caraca Maneraço A galera não entendeu muito não A proposta Ah, lembranças de surf A gente achou esse quadro aqui Botou aqui pra você ver Porra, olha lá Ele é surfistão, mano Cara, eu lembro dessa foto na Fluir Essa foto saiu na Fluir Saiu, saiu A Fluir é clássica, né? Fala o Zulu na capa Olha isso Olha lá, olha lá É mesmo Eu tenho essa revista ali Eu achei outro dia também Bom, aqui tem umas lembranças também Esse aqui foi legal, cara Foi a primeira vez que o meu filho foi pra Indonésia aprendendo a surfar Aprendendo Porra, que maneiro Que tá treinando, tá competindo Porra, que maneiro Mas aí falando de esporte Eles tão nessa aí Só que os dois tão na faculdade, né? Telefone novo aí Modelo novo O que mais temos aqui? Ah, caramba Ó, discos É, esse aí do primeiro disco É que eu comentei ali, né? Esse disco aí Foi um fenômeno O primeiro disco Vendeu, sei lá Disco de platina na época Que era 250 mil cópias Era muito Era um rap Cara, 250 mil São 250 mil pessoas Indo comprar CD, mano É basicamente isso Era muito inesperado Aí eu fiz um segundo disco Mas eu fui assim Fenômeno TV Muito, muito forte E o segundo disco Então aquela expectativa alta O meu disco se chamava Ainda é só o começo É Caprichei Gosto desse disco Mas ele foi comercialmente muito mal Vendeu muito pouco Até a turnê foi fraca Assim, de shows e tal Foi um momento ruim da carreira Assim Comercialmente Acontece Aí de repente Cara, quando o disco saía Tinha os críticos De jornal Que faziam Antigamente Tinha essa profissão Do crítico musical Que era muito importante Porque os jornais Também eram mais importantes Do que hoje Vamos ver como é que vai ser Crítica no jornal do Brasil Na Folha de São Paulo Cada um tinha um crítico Que as vezes tinha um crítico Que eram mais marrentos Que gostavam de ser muito rígidos Aí um desses Que eu não dizem que eu queria também Que fosse a música de trabalho Que é filha da puta Filha da puta Filha da puta Eu queria que fosse a música de trabalho Na rádio Aí também não dava Mas aí eu pensando Lendo aquela crítica Filha da puta Filha da puta Filha da puta Pensando né Cara que isso Beleza Ao mesmo tempo Em que no primeiro disco Ele fez tanto sucesso Que eu fui entrevistado Pelo jornalista Pô você está mostrando o rap Que é um gênero mais underground Mais alternativo Você está mostrando na grande mídia Né Nos programas de TV E está vendendo O que você acha disso Eu falei Eu acho que tem que ser mesmo Que era a minha proposta Eu cheguei a recusar Um convite Que eu fui pedir Para a gravadora dos Racionais Na época Os caras iam topar gravar Mas depois eu voltei Atrás Porque eles disseram Que só iam lançar Nos bairros de rap Eu queria lançar Nas rádios Nas grandes rádios E disseram que não Que não era a onda deles Então essa foi uma escolha minha De mostrar para a grande mídia De mostrar o rap Para todo mundo De vender De fazer Como o ICT fazia Como os caras falavam lá fora Do poder do hip hop Lá fora E aí eu falava Eu falei isso Numa entrevista assim Da boca para fora tá É Por que se o Zezé de Camargo E o Luciano Vendem um milhão de discos Por que eu não posso vender Um milhão de discos Falei assim Da boca para fora Eu tinha vendido Cem mil discos E era já O topo já Aí eu falei isso Da boca para fora Um milhão de discos Aí o segundo disco Fim da carreira Aí o terceiro disco Um milhão de discos Caralho Foi o décimo artista brasileiro Um milhão e meio Depois foi um pouquinho mais Mas foi importante Eu falo assim brincando Na época deve ter sido Um dos vagens do ano Eu souberam É só tinha dez artistas brasileiros Que chegaram a vender um milhão Até eu chegar lá Uma coisa assim Era muito raro E aí depois o mercado caiu Veio o Napster Aí morreu essa parada De disco De venda de disco Depois Mas para os outros álbuns Mas se eu vier Olhar no histórico Do Brasil ainda Até entre os álbuns Mais vendido a história Sim, sim Esse foi O Quebra-Cabeça O nome do disco E aí O Quebra-Cabeça É Cachimbo da Paz Festa da Música 2, 3, 4, 5, 9, 7, 1 Eu e a Tábua de Passar Eu e a Tábua de Passar Para Onde Vai Que é bonita também Qual o ano desse disco? 97 97 Eu tinha nove anos A gente foi fazer show No Japão Foi fazer show Em muito lugar Com esse álbum Já Foi bem Aí as gravadoras Começaram a procurar Outros rappers As rádios Começaram a procurar Outros rappers Queriam botar o rap O rap Abriu muito espaço Para o rap De novo Muito incrível Muito importante O Bob É uma das suas inspirações? É, cara Quando eu era adolescente Eu tinha três pôsteres Então acho que teu rap Porque assim Teu rap tem uma característica Ouvia para dormir O teu rap Tem uma característica Muito sua Existe os que são mais Muita gente faz parecido Mas o teu É uma muito tua Tem Porque tem uma mistura De outras influências Exatamente Exatamente Eu acho que Na música brasileira Também Porque eu ouvia muito Desde o rock dos anos 80 Que tinha os titãs Tinha outras bandas Com letras boas Legião Aí o Raul Seixas E tantas outras coisas MPB Até samba Com músicas Que trazem um pouco mais Da nossa onda Do nosso jeito Em vez de fazer o rap Imitando os americanos Então eu ouvia Bastante música brasileira Também Mas o reggae O bob E aí também As outras coisas Que eu pude conhecer Do Peter Tosh De outros É música de resistência Tem uma música No meu álbum novo Que é essa Que se chama Burn Babylon Que eu fiz com o papatinho E o Hélio Bentes Que fala assim O rock e o rap Não O Marlio Tosh O reggae e raiz Sempre vão ser referência O rock e o rap A música urbana Música de resistência Tem isso assim São vários estilos Que se dialogam Eu acho Que a gente pode pescar Coisa boa Até hoje Hoje tem tanto gênero Subgênero de música Mas se você for procurar Coisa boa De originalidade É o que eu sempre falo Para a molecada Quem estiver fazendo música Tentar ser original Tentar criar um jeito próprio Que você falou de mim Não fazer cópia Do que está dando certo Tentar buscar A sua identidade Na tua arte Seja na música Seja em outras artes também Que eu acho Que é o diferencial E que é o que A gente está sentindo Até falta Imagina Pega aí um Tim Maia Uma Cassia Heller Não tinha igual Cada um Ninguém imita O cara é único Aquele cara ali É Cazuza Então Faz um pouco de falta Isso E a gente tem Muita criatividade Muita Muita Ferramenta Hoje Para fazer música Ainda parece uns Assim Que eu vejo muito Originais Tipo sei lá Aquele Rubel Não tem Não estou dizendo Ele tem feito um estilo De som Mas eu incentivo Muito a molecada A buscar isso Assim E eu também Sempre tentando Me renovar Buscar Buscar Novas formas De fazer De me expressar E incorporar Também elementos Tem até elementos Do trap Também Nos beats Do álbum novo De algumas coisas Tem Eu gosto De trazer Os convidados Como a gente já falou Aí também A música Está sempre Se transformando Você está na Lume TV Gostou deste conteúdo? Então clique no joinha Para curtir E inscreva-se No nosso canal A gente só lembra Da doação de órgãos Quando quem precisa É alguém muito importante É uma estrela da TV Seu melhor amigo Sua sobrinha Seu tio mais querido Sua mãe Você Se você quer ser doador Declare sua vontade Para sua família Para sua família Se você quer ser doador Se você quer ser doador Declare sua família No nosso celular Se você quer ser doador Declare sua família Amém.